Os ensaios é o tornar realidade um conceito arquitetónico, uma ideia de um cliente. É importantíssimo nós termos algo que dê valor, que consiga dar uma resposta às performances exigidas e que torne realidade e possível, com o menor risco possível, para um cliente que quer produzir um projeto. Por isso, todo o desenvolvimento, desde a fase de design até nós estarmos numa fase final de teste do que nós idealizamos e o conceito com o que vamos fazer um certo projeto, é importantíssimo. Termos uma classificação, se é bom, se é mau, se entra dentro do que é requerido ou não, é extremamente positivo e também uma forma de nós despistarmos qualquer tipo de problema no futuro.